Olá pessoas lindas, como vocês estão? Se você está iniciando, temos um curso maravilhoso Que ele vai assim, do iniciante até ao avançado lá Ao master, pra você acompanhar aqui todos os nossos vídeos Tá? E aí fazer aí rapidinho, confeccionar aí rapidinho as suas peças Em nome do curso, chama-se Crochê de Sucesso E eu vou deixar o link pra vocês aqui no vídeo Pra você acessar lá e ter todas as informações Eu recomendo muito pra você esse curso, tá? Você que tá iniciando aí e quer ser uma profissional do crochê Tá bom, gente? Dá uma passadinha lá, Crochê de Sucesso O link tá aí pra você acompanhar Qualquer dúvida, por favor, deixe pra mim nos comentários Mais um vídeo aqui no nosso canal É um vídeo de um maiô que eu nunca trouxe pra vocês Ainda não temos um vídeo de maiô no canal E agora nós vamos fazer aí esse maiô Tá bom, gente? Ó, nós vamos usar aí restinho de linha Eu vou usar essas cores, são quatro E todas essas que eu vou usar serão da Charme Eu não tenho mais a numeração das outras cores pra passar pra vocês, tá? Mas aí você junte aí umas cores que conversem um pouco, sabe? E aí a gente vai usar essas aqui Eu achei que vai ficar legal, tá? Você pode usar a que você tem aí Desde que elas conversem um pouquinho Ok? E aí, gente, olha Linha Charme, tá? Você pode usar Eu tô tendo muito esse tipo de comentário, de pergunta Ah, eu posso substituir por outra linha Posso usar a Anny, eu posso usar a Camila Você pode usar a linha que você quiser Que você tenha ou que você se adapte melhor em trabalhar Porém, você tem que saber do tex da linha, tá? São tex diferentes Então, vai ficar um tamanho menor ou maior Dependendo do tex que você for usar E aí você dá uma aumentadinha nas correntinhas Ou no número de carreiras Pra equivaler o tamanho Ou faça sempre o que eu falo pra vocês Pra não seguir exatamente A quantidade, né? Do tamanho que eu tô fazendo Façam as medidas, gente Sempre façam as medidas Porque você vai fazer exatamente do tamanho que você quer Tá? De repente, o meu M não vai ser o seu M Pela intensidade do ponto Pelo tex da linha Pelo tamanho da agulha Tudo isso influencia Ok? Esse que eu vou fazer aqui Corresponde a um M Tá? Mas não quer dizer Que você vai fazer Exatamente desse tamanho Façam as medidas Pra poder fazer certinho Ok? Vamos lá Vou usar essas cores aqui Todas da Charme A tesoura E a agulha Que eu sempre uso aqui Que é a número 2 Vamos começar Eu vou começar Aqui pelo branco Nós já fizemos Mais ou menos Um biquíni aqui No canal Que começa com esse ponto, tá? Começa com esses pontos Ó Laçadinha inicial aqui Peraí Deixa eu fazer de novo Ficou ruim Vou fazer uma laçadinha inicial Pontinho aqui E vou fazer aqui Cinco correntinhas Um Dois Três Quatro Cinco E aí venho aqui Na primeira correntinha E vou fechar Com ponto baixíssimo Vou fazer Um Dois Três correntinhas Aqui dentro Desse círculo Que nós fizemos Eu vou fazer Um ponto alto Uma correntinha E mais dois pontos altos Fazer um lequezinho Aqui dentro E aí, gente Olha só Nós fizemos um lequezinho Aqui Depende muito Da intensidade Do seu ponto Tá? Se tiver um ponto Mais apertado Você faça duas correntinhas Tá? Eu gosto sempre De fazer um Porque o meu ponto Não é muito apertado Próxima carreira Nós vamos fazer Três correntinhas Viro o trabalho Ponto alto Sobre ponto alto Aqui onde nós fizemos A correntinha Nós vamos fazer Dois pontos altos Uma corrente E dois pontos altos No mesmo espaço E aí Ponto alto Sobre ponto alto Eu vou mudar De cor A cada três carreiras Você pode mudar Aí de acordo Com o que você quiser De repente Você quer Umas listras Maiores Ou menores Se você quiser Menores Faça aí Com duas carreiras Se você quiser Maior Vá aumentando As carreiras Conforme você queira Se não quiser Também colocar Tantas cores De repente Você quer Colocar só duas Ou só três Ou só uma Não sei Fiquem à vontade Três correntinhas Vira o trabalho Ponto alto Sobre ponto alto Dentro do espaço Mais um leque Correntinha Dois pontos altos E ponto alto Sobre ponto alto E aqui Eu enterei Minhas três Carreiras Três carreiras Do branco O último aqui Aí eu vou fazer Aqui ó Uma correntinha E vou Arrematar o fio Ficamos assim Três carreiras Tá? Vou vir aqui Pra próxima carreira Aí ó Próxima cor aqui Eu vou dar Uma laçadinha inicial Venho aqui Sempre Gente Olha Se você Estiver fazendo Três carreiras Aí Você vai ter Sempre Viradinho Pra você O ponto Tá? Ó Aqui tá virado Pra gente O ponto alto Esse tá Pro fundo E esse Tá virado Pra cima Então você vem Na próxima carreira Porque vai ficar Mais bonitinho É só opcional Tá? Mas É como eu faço Eu vou fechar Eu vou pegar aqui Vou começar aqui Onde os pontos Estão viradinhos Pra mim Três correntinhas Venho no próximo ponto Já vou arrematando Meu fio aqui atrás Próximo ponto Ponto alto Próximo ponto Ponto alto Ponto alto Só ponto alto Até a gente chegar lá No lequezinho Onde nós vamos fazer Outro leque Dois pontos altos Uma corrente E dois pontos altos E aí gente O que que acontece Nós vamos fazer Essa mesma repetição Tá? No caso Eu tô trocando aqui De três em três Você pode trocar aí Da maneira que você Achar melhor Né? Intercalar as cores Eu tô fazendo De três em três Carreiras Vai ficar sempre Viradinho Mais carreiras Pra esse lado Do que pro lado De lá Último pontinho Aqui Vou dar uma Puxadinha aqui Pra ele acertar A carreira Três correntinhas Vira o trabalho E aí nós vamos Ficar fazendo Essa repetição De trocar O fio A cor do fio A cada três Carreiras E essa mesma repetição Nós vamos fazer Por vinte Carreiras Tá? Com esse leque Depois a gente Vai dar uma Fechadinha no leque Pra ele não Ficar tão pontudo Tá? Porque aí Essa parte aqui Vai ficar pra baixo E essa parte Vai ficar pra cima Pro pescoço E eu não quero Que essa parte De cima Fique tão pontuda Então Eu acho Que não precisa A gente fazer Essa repetição Até lá em cima Mas esse meu tamanho Aqui eu vou fazer Assim, olha Vinte carreiras Com esse leque De dois pontos altos E uma corrente Vinte carreiras E depois eu vou fazer Mais treze carreiras Com um ponto Com um leque De um ponto alto Olha, não se esqueçam Porque eu acho Realmente que não precisa Voltar pra mostrar Tá? Vou fazer assim, olha Treze carreiras Ou vinte carreiras Com dois pontos altos Uma corrente E dois pontos altos Dentro do leque Depois de vinte carreiras Eu vou fazer mais treze Exatamente assim Ponto alto Sobre ponto alto Só que quando eu chegar No leque Eu vou fazer um ponto alto Uma corrente E um ponto alto E daí eu vou seguir Fazendo ponto alto Sobre ponto alto Tá? Então nós vamos ficar Com um total De trinta e três carreiras Nessa parte de cima Do nosso maior Tá? Trinta e três carreiras Vinte com um leque De quatro pontos, né? Dois E uma correntinha E treze Dessa forma Com um ponto alto Uma corrente E um ponto alto Eu vou fazer os meus E volto já Com as minhas carreiras Terminadas Pra gente dar sequência Até já Gente, voltei, ó Carreiras prontas Parte de cima Pronta E aí eu vou fazer Medidas aqui Pra você ter Mais ou menos Uma noção, tá? O meu ficou De largura Quarenta e quatro Tá? Quarenta e quatro Centímetros É difícil de mostrar Aqui Mas tem Aqui, ó Quarenta e quatro Centímetros De largura E de altura Ficamos com Quarenta centímetros Tá? Ficamos com quarenta De altura E quarenta e Quatro De largura Ok? E assim ficou Até agora E o nosso maiô Vai ficar assim Essa parte Do pescoço Tá? E essa parte aqui É onde nós vamos Começar a trabalhar Agora Novamente Pra fazer a parte De baixo Do biquíni E aí Nada mais é Do que A repetição Que nós fizemos Na parte de cima Nós vamos Fazer agora Aqui nessa parte De baixo Vamos pegar aqui Dentro das correntinhas Que nós fizemos Inicial, ó Né? Nós fizemos aqui Um anelzinho Então nós vamos Trabalhar novamente Dentro desse anel Esse fiozinho aqui Se você quiser Arrematar Já pode Eu vou fazer Três correntinhas Com um ponto alto Uma corrente E mais Dois pontos altos Ou seja Mesmo leque Inicial Que nós usamos Pra fazer A parte de cima Nós vamos fazer Aqui Novamente Tá? Aqui eu vou Arrematar E aqui também Novamente Nós vamos Trabalhar com Três cores No meu caso Aqui, tá? Você pode Trabalhar Como você Achar Melhor Você pode Intercalar Suas cores Como você Achar Melhor Se não Quiser Também Você pode Fazer Aí Todo branco Fica maravilhoso Agora Pro final de ano E vamos Voltar A fazer O leque Normal De dois pontos Altos Uma corrente E dois pontos Altos Tá? E aí Aqui Ponto alto Sobre ponto alto Três correntinhas Vira O trabalho Ponto alto Sobre ponto alto E o leque Dois pontos Altos Uma corrente E dois pontos Altos Eu vou Fazer Assim Gente Vou trocar Minha linha Agora Para esse Rosinha Aqui Vou seguir Fazendo Exatamente As linhas Que nós Fizemos Em cima A sequência De cores E vou Fazer Na parte De baixo Nessa Parte De baixo Aqui Olha Eu vou Ver O tamanho Que eu vou Fazer Aqui Na parte De baixo De baixo Mas a minha Pretenção Deixa eu Arrematar Logo Esse fio Aqui Uma corrente Vou puxar E arrematar O fio A minha Pretenção Como é a primeira vez Que eu tô fazendo Aqui Tô fazendo Junto com Vocês Tá Gente Gente Mas olha Olha só Já comecei A fazer A parte De baixo A minha Pretenção É ir Intercalando Até chegar Aqui Tá Então Vou fazer De baixo De baixo De baixo Intercalando Do mesmo Jeito Que eu Fiz Aqui Em cima Tá Vou fazer As minhas E já Volto Gente Voltei Ó Último Pontinho Aqui Da minha Carreira E eu Vou Fazer Uma correntinha E arrematar Esse fio Né Como nós Falamos Lá Eu fiz Aqui Deixa eu Mostrar Pra vocês Direitinho Ele é Uma peça Grande Então Vai ser Difícil De caber Tudo Aqui Mas ó Tá vendo Aqui onde A gente Emendou E aí Eu fiz Ele pra Baixo Conforme Falei E ele Ficou Assim E agora Aqui Nós vamos Fazer O fundo Do nosso Biquíni Tá E a gente Vai continuar Alternando As cores Aí fica opcional Se você quiser Fazer uma cor Só Tudo bem Tá Se você quiser Fazer É O fundo Inteiro Somente De uma cor Sem problema Eu vou Continuar Alternando Pra ele Continuar Assim Bem Colorido Ok Eu vou Pegar Aqui ó Dividir Meu leque E vou Contar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Tá Vou entrar Aqui no Sexto Porque Gente Olha E se você Também quiser Um fundo Maior Não tem Nenhum Problema Você pode Aumentar Ok Eu vou Fazer Seis Doze Quatorze Que eu Vou Fazer Dois Aqui No Meio Tá Então Vou Fazer Um Fundo De Quatorze Três Três Correntinhas E vou Seguir Fazendo Aqui ó Ponto alto Sobre Ponto alto Até Chegar No meu leque Aqui Onde eu Vou Fazer Dois Tá Dois Pontos Altos Vou Seguir Aqui Fazendo Mais Seis Um Dois Três Opa Deixa eu Refazer Esse aqui Ó Tem um Dois Três Quatro Cinco E seis Então Basicamente Esse aqui Será o fundo Do nosso Bikini Tá E aí Ficou opcional Se você quiser Ele maior Pode fazer Maior Tá Ó Depois do Rosa Aqui Desse Rosa Vem Marrom Depois O branco Depois Esse Rosa Tá bom Então Eu vou Fazer Aqui ó Agora Ponto alto Sobre Ponto alto Sem aumento Nem Diminuição Alternando As cores Vou continuar Com três Três carreiras De cada cor Tá E eu vou fazer Por nove carreiras Que aí eu tô fazendo Aqui o marrom Depois do marrom Vou fazer o branco E depois do branco Eu vou fazer Esse Rosinha Mais claro Esse aqui Tá Porque quando eu chegar Aqui de novo Ele A gente já vai mudar E começar A parte De trás Do nosso Maior Aqui Do nosso Biquíni Parte de baixo Né Do nosso Maior Então Nosso Biquíni Tá Eu vou fazer Aqui ó Tô na segunda Carreira Vou fazer Mais sete Que aí Vai dar Certinho Que eu vou Terminar A carreira Com esse Fio Rosa Clarinho Tá Vou fazer Os meus Aqui E já Volto Pessoal Voltei Ó Fiz as nove Carreiras Como falei Pra vocês Tá Coloridas Pra acompanhar Aqui As nossas Cores E agora Novamente A gente vai Voltar Com esse Rosa Né Já fiz Aqui ó A sardinha Inicial E vou Pegar E vou pegar Essa parte Aqui É a parte De trás Né Parte Do bumbum Aqui Do biquíni Do maiô Então ó Vou pegar Aqui E aqui A gente já Começa Os aumentos Vou fazer Três correntinhas E venho No mesmo Espaço E vou fazer Um ponto alto Deixa eu Juntar Aqui Pra ir Arrematando Esse fio Então ó Um ponto alto Vem aqui No próximo Um ponto alto E assim Eu vou Seguindo Até lá No último Ponto Onde eu vou Fazer Mais um Aumento Eu vou Seguir Fazendo Novamente A alteração De cores Tá A mesma Coisa Seguir Fazendo As alterações E uma Outra Coisa Se a gente Você pode optar Tá E aí Fica Opcional Se eu Fazer Aumento Em todos Os Em todas As carreiras Tá Esse maiô Aqui Gente É um maiô Mais chique Assim Tá Ele não é Pra você Pegar sol Por exemplo É Esse maiô Aqui Ele é mais Indicado Né Pra pessoa Curtir um Fim de tarde Na praia Ou na piscina Você tá Numa piscina De sei lá De uma pousada De um hotel Sabe Não é Bem pra você Pegar sol Eu acho Tá Porque a marquinha Dele vai ficar Bem grande Até Então Ele é mais Indicado Assim Pra você Tirar uma onda Como diz aqui No nosso Rio de Janeiro Aqui ó Cheguei no último Vou fazer mais um Aumento Tá Então Você tem a opção De aumentar E fazer ele grande Aqui atrás Ou você pode fazer Assim ó Um aumento E um E no outro Não faz aumento No próximo Faz um aumento No outro Não faz aumento Tá Eu vou fazer Um aumento Em todas as carreiras Até porque Nós não vamos fazer Tantas carreiras Assim aqui atrás Tá bom Então Nós vamos seguir Novamente As cores Aqui Tá De três Em três carreiras A gente troca A cor do fio Fica opcional Se você quer fazer Ou não Aumento Em todas as carreiras Eu vou fazer Aumento Em todas as carreiras E aí Eu vou fazer Até a gente chegar Novamente Nesse rosa Tá Então Vamos ser aqui ó Eu tô no rosa Né Vou fazer Três Seis Nove Doze E quinze Carreiras Tá Vou fazer Quinze carreiras Aqui eu já fiz Tô na segunda No caso Então Vou fazer Mais treze Carreiras De aumento Tá E aí Quando eu chegar lá Na minha décima Quinta carreira Eu volto Pra gente Dar sequência Tá E fazer aqui A parte de amarrar Que nesse daqui Vai ser diferente Também é opcional Tá Mas aí Esse aqui Tem um diferencial Tá bom E eu vou fazer As minhas aqui E já volto Gente De volta Aqui ó Últimos pontinhos Da minha carreira Da minha última carreira Aqui da parte de trás Últimos pontinhos E o diferencial Que eu falei Pra vocês Naquela hora Que era opcional Fazer uma correntinha E vou Arrematar O meu fio Ó Ficou assim Nosso biquíni Aqui atrás A mesma cor Que nós vamos pegar Aqui no quadril O rosa E aqui em cima Também ficou o rosa Eu só quis fazer um acabamentozinho Que fosse parecido Tá gente Isso aqui é totalmente opcional Depende do tamanho Que você vai fazer De repente você quer fazer Um pouco maior Tá O meu ficou Assim E agora A gente vai dar Sequência aqui Pra poder terminar Fazer as cordinhas Né De amarrar E aí Olha O diferencial Que eu passei pra vocês É aqui em cima Aqui você já sabe Que nós vamos fazer A cordinha do pescoço Né Porque essa parte Aqui é do pescoço Então você já sabe Que a gente vai fazer Aqui No nosso leque Eu queria fazer Um Diferente Na parte De amarrar Você pode Fazer a outra Parte de amarrar Aqui Daí você faz A cordinha E tal E aí Aqui também E vai amarrar Nas costas Ele vai ficar Nessa posição Mais ou menos Né Você vai amarrar Aqui E ele vai ficar Nessa posição Mas aí Eu queria fazer Um jeito de amarrar Diferente Tá Então eu vou fazer Um detalhezinho Aqui Depois Mais lá na frente Você vai Entender melhor E é Tá Completamente opcional Você pode fazer Pra amarrar Tranquilamente Sem problema O que eu vou fazer É pegar Aqui Nesse biquinho Tá Nossa A parte É a parte De cima Tá bom Eu vou pegar Nesse biquinho Aqui Entre os pontos Aqui Ó Né Aqui é a minha Última carreira De ponto alto Vou pegar Aqui Entre os pontos Inserir Meu fio Aqui E vou subir Um Dois Três E quatro Correntinhas Aqui no meio Ó Espero que esteja dando Pra você ver direitinho Aqui no meio Eu vou fazer Outro ponto alto Só que sempre pego Um fiozinho Aqui ó Gente Eu sempre pego Esse fiozinho Do lado Pra ele não ficar Muito largão Ali Que eu não gosto Tá Então ó Outro ponto alto Uma corrente E aqui Em cima Desse último ponto alto Aqui Eu vou fazer Mais um ponto alto Daí Vou fazer Uma corrente E cortar Meu fio E ele ficou assim Ó Tá Ficamos com esse Três pontos altos Aqui Que depois A gente vai Passar O cordão Por aqui Pra amarrar Aqui A mesma coisa Nós vamos Fazer aqui Ainda Com rosa Né Vou dar A laçadinha Inicial E eu vou fazer Aqui ó Onde eu fiz Meu último ponto alto Vou pegar aqui Prender meu fio Subi quatro correntinhas Um Dois Três E quatro Aqui no meio Entre os pontos Vou pegar ali Um fiozinho Do outro E vou fazer Um ponto alto Uma corrente E aqui Entre os pontos Eu vou fazer Mais um ponto alto Ó E assim Nós ficamos Com esses dois detalhezinhos Dos dois lados Tá bom? Agora nós vamos começar A fazer o nosso acabamento E aí Fica opcional Se você quer Fazer no rosa Ó Eu indico você Fazer no rosa Porque A cor em destaque Aqui Tá sendo O rosa Tá? Então ó Vou prender Meu fio E vamos Começar Atenção Aqui ó Na parte De dentro É onde fica As linhasinhas E tal Tá? Eu vou começar Aqui ó Por baixo Tá? Por baixo Do meu biquíni Então vou Prender aqui Daí pode ser Em qualquer lugar Que você queira Prender Eu gosto De prender Na parte De baixo Então vou Prender aqui Com um Um Prender o fio Né? Uma correntinha E daí já começo Fazer Os meus Pontos Baixos Ó Pego Sempre aqui No meio Dos pontos Gente Outra coisa Opcional É você Colocar Lastex Eu não Coloco Não Tá? Aqui já é Pra amarrar Então não Coloco Não Aqui ó Eu pego Sempre Um fiozinho Do ponto Do lado Pra fazer O ponto Baixo Pra ficar Fechadinho Tá? Você que me acompanha Isso já sabe Como eu faço Também O opcional Você pode fazer Da forma Como você tá Acostumado Nós vamos Fazer Por toda A peça A volta De ponto Baixo Tá? E aí Já aproveitando Pra fazer As nossas Cordinhas Só que Nós vamos Fazer A volta No biquíni Inteiro Eu vou Fazer Aqui Essa parte Quando eu Chegar Ali em cima Na parte De amarrar Onde nós Temos que Fazer A cordinha Eu volto Pra mostrar Pra vocês Como nós Vamos fazer Tá? Aqui Gente Voltei Ó Fiz o ponto Aqui dentro Tá vendo? E ao invés De já fazer O daqui Eu vou Fazer As correntinhas Tá? Pra amarrar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Gente Vou Fazer 100 correntinhas Tá? Vou Fazer 100 correntinhas E volto Fazendo Ponto Baixo Em cada Correntinha Até chegar Aqui Onde eu Já vou Começar Aqui No próximo Ponto Fazendo As correntinhas Quando Chegar Aqui Na outra Parte Eu Faço Novamente 100 correntinhas Volto Fazendo Ponto Baixo Já Sigo Fazendo Os pontos Baixos Direto Até Aqui Tá? Não Façam Aqui Ok? Aqui A gente Não vai Fazer Correntinha Pra amarrar Aqui Você vai Seguir Fazendo Ponto Baixo Por cima Desse Desenho Aqui Tá bom? Chega Aqui Ó Faz Um ponto Baixo Aqui Depois Faz Outro Aqui Dentro Um Em cima Um Em cima Um Em cima Um Em cima Um No meio E segue Fazendo Ponto Baixo Gente Não tem Assim Muito O que Voltar A gravar Aqui Tá? Eu só Vou voltar Quando eu Terminar Lá Do outro Lado Já tiver Feito As Cordinhas Aqui Em cima No Pescoço Eu vou Fazer Aí 250 Correntinhas Volto Fazendo Ponto Baixo Chego Aqui Dentro Fecho Com Ponto Baixo Faço Mais 250 Correntinhas Volto Fazendo Ponto Baixo Tá bom? Aqui Em cima Eu preciso Ter Duas Cordinhas De Amarrar Aqui Quando chegar Aqui eu volto Pra mostrar Pra vocês Tá? Até já Aqui Gente Como eu falei Com vocês Ó Vim Passando Por aqui Ponto Baixo Nele Todinho Aqui No Meio Ó Aqui Já fiz Também Ó Aqui Na Lateralzinha Da Frente Na Na Lateral Do Fundo Né A gente Fez Junto Aqui Cordão Aí Já fiz Esse Lado Do Cordão Onde A gente Vai Amarrar E Aqui A lateral Todinha Dele Ó Aqui Onde Nós Fizemos Os Pontos Olha Fiz Ponto Baixo Nele Todinho Segui Fazendo Por aqui Aí Fiz O meu Primeiro Cordão De 250 Correntinhas Como falei Pra vocês E aqui Eu coloquei Uma miçanguinha Aqui na ponta Só pra Dar um Charmin Tá? Aqui É o Meio Onde Eu falei Pra vocês Que eu Ia Voltar Né? Ó Nosso Leque Já fiz Um E Comecei Aqui O Outro Já fiz Aqui As 250 Correntinhas E nós Vamos voltar Agora Com ponto Baixo Essa miçanguinha Aqui A minha Agulha Não entra Ó Tá? E aí Eu só Enrolo Aqui a Ponta Da Linha E passo Por ela Como se fosse Agulha Mesmo E aí Volto Fazendo Ponto Baixo Normalmente Só voltei Gente Porque eu falei Pra vocês Que eu ia Voltar Ali Pra vocês Verem Como Ficou Tá? Essa parte Do Meio Como Ia Ficar Essa parte Do Meio Ali Onde Nós Iamos Fazer Essa Cordinha De Amarrar Agora Tô Voltando Aqui O Próximo Né? O Segundo Lá Do Pescoço Tô Voltando Aqui Com Ponto Baixo E aí Só Falta Outra Cordinha Da Lateral Que eu Vou Fazer Mais Dos 100 Pontos Baixos Ainda Falta A Outra Lateral Aqui Pra A gente Passar Eu Só Voltei Mesmo Pra Mostrar Pra Vocês Como Ia Ficar Tá? Como Era Pra Fazer Ali Em Cima Então Eu Vou Voltar Aqui Fazendo A Outra Lateral Todinha De Ponto Baixo Aqui O Cordão E Depois A Outra Lateral Eu Já Volto Com Vocês Com A Peça Pronta Porque Aqui É Só Repetição A Gente Vai Voltar Fazendo Pontos Baixos Aqui Na Lateral Já Fizemos Uma Vamos Fazer A Outra Falta Fazer A Outra Cordinha Da Frente No Caso Desse Lado Aqui Na Parte De Baixo Tá? Quando Eu Chegar Aqui Eu Faço Novamente A Cordinha Igual Fiz Lá Do Outro Lado E Aí Vou Terminar Meus Pontos Baixos Aqui Onde Eu Comecei Na Parte De Baixo Do Biquíni Então Vou Fazer Os Meus Aqui E Volto Pra Vocês Verem Como Ficou Tá? Gente Voltei Cheguei Aqui No Meu Finalzinho Vou Fechar Aqui Com Ponto Baixíssimo Lá Onde Eu Comecei Vou Fazer Uma Correntinha E Vou Arrematar O Meu Fio E Assim Nós Terminamos A Nossa Peça Gente Esses Fios Aqui Que Ficaram Você Vai Arrematando Depois Se Você Tiver Aí Na Sua Casa Uma Colinha Sabe Aquela Colinha Cola Pano Aí Você Pode Só Passar Assim Na Pontinha E Colocando De Acordo Com As Cores Aqui Para Elas Não Ficarem Esfiapadas Só uma Questão De Segurança Tá Gente Porque Depois Você Vai Colocar O Forro Aqui E Aí Não Vai Aparecer Né Essa Parte De Dentro Mas Aí O Que Acontece Vai Que Um Fio Desse Resolve Passar Para Outro Lado Aqui Daí A Sua Peça Vai Ficar Feia Então Eu Sugiro Que Você Ou Faça Um Arremate Bem Rente Sabe Daqueles Que Você Pega Bem A Linha E Aí Não Vai Aparecer Ou Então Você Passa A Sacolinha Tá Depois Eu Vou Arrematar Porque São Muitos Pedacinhos Né Que Fica Aqui Dentro Daí Fica Complicado Mas Aí A Nossa Peça Está Pronta Ela Vai Ser Difícil Para Colocar Aqui Agora Para Você Vê Ela Inteira Tá Porque Ela É Bem Grande Mas A Parte De Baixo Ficou Assim Tá Com as Duas Aqui Ó E As Duas De Trás Tá Para Você Amarrar Aqui A Parte Da Barriga Onde Junto Ali E Aqui Ficamos Com A Nessa Parte De Cima Quando Eu Falei Para Vocês Que Era O Diferencial Depois Quando Eu Colocar O Manequim Vocês Vão Conseguir Ver Melhor Tá Eu Fiz Essa Parte Aqui De Cima De Amarrado Pescoço Bem Longa Porque Você Pode Optar Por Colocá-la Nas Costas Ó Passou Aqui Pelo Pescoço Daí Atrás Do Pescoço Aqui Nas Costas Você Pode Cruzar E Uma Vem Para Um Lado Outra Vem Para O Outro Ou Não Tá Ou Pode Ser Assim Mesmo Daí Você Vai Passar Aqui Aqueles Três Pontos Altos Que Nós Colocamos Né Você Vai Pegar Aqui Vai Passar Por Aqui E Aí Por Isso Eu Fiz Esses Três Pontos Aqui Para Ficar Bem Firme Tá Daí Aqui Vai Passar Pelo Pescoço O Braço Vai Entrar Aqui Tá E Aí Você Vai Amarrar Nas Costas Aqui Mais Ou Menos Isso Gente Eu Explicando Assim Fica Meio Complicado Mas Você Vai Ver Ela No Manequim E Aí Você Vai Ver E É Opcional Como Eu Falei Você Poderia Ter Feito Ou Você Ainda Pode Fazer A Sua Cordinha Aqui Amarrar Normalmente Tá Puxar E Normalmente E Amarrar Na Parte Das Costas Uma Com a Outra Normalmente Eu Preferi Fazer Assim Porque Fica Um Diferencial E Tá Tá Bom Gente Olha Nosso Maior Tá Pronto Eu Espero Muito Que Você Tenha Gostado Espero Muito Que Você Goste Do Resultado Ele É Fácil De Fazer É É Meio Chatinho Porque Fica Lá Aquele Mote De Linhazinha Lá Dentro Mas Ele É Isso Ele Fica Perfeito No Corpo Lindo E Maravilhoso E Tá Super Em Alta Maior Esse Aqui Como Eu Havia Falado Anteriormente Ele É Um Maior Mais Chique Sabe Você Pode Usar Como Body E Tal É Aquele Que Você Coloca O Short Dá Uma Caminhada Na Beira Da Praia Ou Sei Lá Curte Um Suco Na Piscina Mas Não É Biquini Para Você Pegar Marquinha Nada Disso Tá É Maior Mais Para Passeio É Isso Gente Olha Espero Vocês No Próximo Vídeo Espero Que Você Tenha Gostado Qualquer Dúvida Deixa Para Mim Lá No Comentário Se Ficou Dúvida Pode Deixar Tá Bom Pode Deixar Para Mim Lá Que Eu Vou Te Responder Eu Teo Maior Prazer Em Responder Adoro Essa Interação Com Vocês Tá Bom Gente Muitíssimo Obrigada Por Ter Ficado Comigo Até Aqui E Até O Próximo Vídeo Beijos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri